Fala pessoal aqui pro meu canal, hoje eu estou comemorando aqui mil inscritos Bati mil inscritos aqui no meu canal, eu estou muito feliz, era meu sonho bater mil inscritos E bati né, então deixa aquele like, se inscreve no canal e ativa o sininho Obrigado gente, obrigado Deus, obrigado pelos mil inscritos do meu filho Ele está muito feliz gente, se inscreve, deixa o like, se inscreve no canal do meu filho Ajuda ele, ele está muito feliz gente, obrigado Deus, obrigado gente, tchau Ó, tá até aparecendo aqui a foto aqui do lado gente, ó Mil inscritos, eu vou deixar a foto aqui por algum tempinho E talvez se inscreve lá no outro canal, tá aqui do lado da descrição Deixa o like, se inscreve no canal, ativa o sininho, falou Tchau 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 Obrigado.